Boa boa família, começando mais um vídeo ensinando pra vocês. Hoje eu tô na camurotoca malada que vocês tá ligado. E roda a vinheta né pai. Então família eu ia pedir pra vocês mano. Trazem uma sugestão de vídeo da hora aí pra mim tá trazendo pra vocês. Mano pra tá gravando os vídeos malados tá ligado. Aqui a lá mano parceirem que virou no grau aqui ó. Estourou mano o vídeo tá ligado. Vocês comentou muito vocês deu muito like. Tá ligado vou trazer mais vídeo igual que lá pra nós. Pra nós. então dá aquela comentada malada para nós tá trocando ideia chameu no insta também que está aparecendo aí embaixo e bota uma água ali já já família que eu falei para vocês mano mudei de cidade e mudei de casa também zé vocês quiserem um vídeo lava na moto malado para vocês e está ligado ao outro 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 de moto quer virar de bike também em minha aralda você tá ligado família trazer uns vídeos olha mano vou trazer vídeos no grau de de moto vocês aí família tá ligado não de moto não é que família que eu falei para vocês mano trazer um vídeo dando grau de bike graus malado sempre tô com o parceirinho aqui ó que não pode andar sozinho que você está ligado que sempre vira sempre dá b.o. e o pai tá comigo de bike família será que vive um grau de bike comenta aí embaixo então você está ligado família boa boa daniel não sabe cachorro tá ligado então fala olha olha ele tá malado demais no grau família só de bike porque de moto danos grauzinho muito demais família família e o que depende mano o canal viver nem os lá não os likes é bom né família para ver que você está gostando mas nem inscrição nada família é vocês mano comentar se está gostando do vídeo e alô tá doido família nossa vai que mata e é isso aí família vou trazer um grauzão de bike para vocês e daqui naipão boa família o parceirinho aqui ó dá um servinho falou que manda os graus malado tropinho ele falou quero ver família e falou que manda o quebrou malado agora em bora ver família bora ver família tá voltando abdô malado a não família ó da onde que eu consegui fazer isso aí na moda Tchau, tchau.